Querem Sangue Querem a lágrima doída, doído no caído Em câmera lenta Querem lutar pelo que amam, conquistar e destruir O que amavam tanto Faz uma prece pra Freud e Flintstone Acenda uma vela pra Freud e Flintstone E sacrifique o bom senso no seu altar A areia da arena sai de cena por decreto A flor do deserto Grafinal e última cena Doar pelas antenas A morte do toureiro Faz uma prece pra Freud e Flintstone Acenda uma vela pra Freud e Flintstone Que o satélite lhe seja leve Esqueça a prece pra Freud e Flintstone Acenda a fogueira pra Freud e Flintstone Vamos queimá-lo vivo, enterrá-lo vivo O preço é uma prece, pague pra ver como ingressa Adeus, Freud e Flintstone Vamos, vamos, ao bom, por dia, fé Por clube é Dom A fogueira pra partition Que o satélite lHe seja leve Coção deители